O município de Maruí se destaca pelos recursos naturais, pela tranquilidade e pelo povo hospitaleiro. Na cidade moram mais de 11 mil habitantes. Com área territorial de mais de 500 mil metros quadrados, tem um grande potencial de crescimento. A agricultura e a pesca são as principais fontes de economia. A lagoa batizada com o nome da cidade é a maior do estado. Daqui, centenas de famílias tiram o sustento. A atividade pesqueira se concentra no Camarão e Siri. Emancipada em 1890, a cidade comemorou neste domingo 127 anos. Para celebrar a data e valorizar uma das propulsoras da economia local, a pesca, a administração municipal criou a Festa Nacional do Siri. Desde a última sexta-feira, diversas atividades foram realizadas. Neste domingo, ocorreu o desfile de bandas com a participação da banda municipal de Gravatal e a Unidos de Imaruí, uma das mais antigas do estado. Também teve espaço para exposição de carros do Clube Antigos de Imaruí. Em seguida, subiram ao palco músicos da cidade, integrantes da Escola de Música Acordes, que encantaram o público com as apresentações. As iniciativas que eles tomaram, assim, de ensinar essas pessoas, é pelo que eu acabei de assistir, maravilhoso. Muito bom mesmo. E até mesmo aqui para Imaruí, isso é uma evolução muito grande, que Imaruí precisa muito disso. Então, eu estou adorando. É importante ter um evento como esse? Com certeza. Que venha mais. Isso não pode parar por aqui. Tem que dar muita continuidade. Os alunos tocaram direitinho, estava especial mesmo. A primeira festa, acredito que nas próximas serão melhores ainda. Quem passou pelo Parque de Exposições, montado na região central da cidade, também pôde saborear o melhor da gastronomia local. Tchau. E aí